Contribuintes que vão declarar o imposto de renda devem ficar atentos para não cair em golpe, hein? Estelionatários estão enviando falsos links em nome da Receita Federal. Este ano, aqui em Sergipe, mais de 40 mil declarações devem ser enviadas. 31 de maio. Esse é o prazo para o contribuinte realizar a declaração do imposto de renda referente a 2023. Apesar da fama que o brasileiro deixa tudo para a última hora, muita gente já se antecipou em Aracaju. Fiz, já entreguei a minha, graças a Deus. Já, logo no início. Todos os anos eu sou um dos primeiros logo. Tenho benefício porque a minha restituição é lote de velho, né? Velho, idoso, né? De 60 anos. Só perco de 70 e 80. Acima de 60 eu recebo logo a restituição. Com o volume de declarações que a Receita Federal deve receber este ano, os golpes financeiros vão se modernizando. O mais recente encaminha possíveis declarantes links com as informações de que existem consistências nas declarações. Nós temos aí uma previsão de receber mais de 40 milhões de declarações. Então, os golpistas, eles veem que aí tem uma grande oportunidade para aplicar os seus golpes. Mas a Receita tem um procedimento, assim, já conhecido da população, no sentido de que as formas de comunicação são através do portal ECAC, que é o portal eletrônico da Receita Federal, contribuinte apresentando sua senha lá, do portal Golfe BR, com selos de segurança, seja nível prata, nível ouro, jamais encaminhar através de WhatsApp ou qualquer outra mídia social e link para que o contribuinte acesse. Não existe esse tipo de correspondência da Receita Federal com os seus contribuintes. Já fez sua declaração do imposto de renda? Ainda não, mas pretendo fazer por esses dias. Já está sabendo do novo golpe aí na praça, envolvendo? Pois é, tenho lido, realmente, tem que ter cuidado, né, para poder não cair no golpe. Estou sabendo, estou preparado, mas não caio nessa, não. Tanto que quando eu entro pelo ECAC da Receita Federal, eu vou lá e confiro se realmente foi programada, se a minha já foi confirmada. E a minha já foi confirmada. Em Segipe, a Receita Federal não recebeu denúncia de casos como esses, mas alerta a população sobre os cuidados na hora de declarar o imposto de renda. Em relação à declaração deste ano, a Receita não entra em contato com o contribuinte de forma alguma, a não ser através do aplicativo Meu Imposto de Renda, que é baixado no celular, ou do portal ECAC. O contribuinte, quando vai verificar o processamento da sua declaração, vai verificar se está em malha. Qual é a providência que ele deve fazer? Retificar a declaração ou aguardar ser notificado pela Receita, mas a partir do próximo ano. Neste ano, a Receita não vai encaminhar notificação nenhuma para o contribuinte. Então, eu quero, assim de forma definitiva, dizer, em relação à declaração deste ano, nenhuma correspondência vai ser encaminhada ao contribuinte, exceto aquelas informações que ele colhe quando analisa o processamento da própria declaração. Obrigado. Obrigado.